O esforço do seu Antônio é para não ficar sem a mimosa. A vaca já perdeu mais de 10 quilos, está bastante debilitada e não é a única nessas condições. Outras 19 cabeças de vacas leiteiras também estão ameaçadas pela desnutrição. O produtor diz que a ração é cara. O jeito é dividir em pequenas porções para alimentar todos os animais. O leite não está dando nem ração. A sorte é que ainda tem uma aposentadoria que vai segurando. Eu tiro daqui, põe ali, tiro lá, põe aqui. Segundo a Secretaria de Agricultura do município, Nova Brasilândia já teve mais de 120 produtores de leite. Hoje, apenas 55 seguem na atividade. Os preços do produto diminuíram, o preço do valor do leite. E a Javista aqui em Mato Grosso a gente já recebe, segundo pesquisas, alguma coisa como 23% a menos do mercado nacional. Grande parte está deixando a atividade até para não conseguir fazer frente aos custos. E cada dia que se passa, está se elevando mais. Quatro anos depois, o repórter Pedro Silvestre reencontrou o seu Antônio e a situação conseguiu piorar. Ele abandonou a atividade e está trabalhando como tirador de leite do vizinho para sobreviver. Mas a estiagem castiga a região novamente e agora é o vizinho que pode perder o rebanho. Hoje fazer investimento em vaca, como pagar 20 mil numa vaca, é prejuízo. Ali daqui mais uns 15 dias, se não chover, não sei o que aquilo vai fazer não. Em Dom Aquino, a pecuária leiteira também foi bastante prejudicada pela estiagem este ano. Houve até morte de animais em algumas propriedades. A do Douglas é uma delas. O pecuarista perdeu duas vacas em lactação por causa da seca, que castiga duramente o pasto. Prejuízo de quase 15 mil reais para o bolso do pecuarista, que teme perder mais animais. O pasto não tem. Ficou muito difícil esse ano para tratar de gado. O leite, na época do leite subir, o leite foi baixar, foi o contrário. Comida para os animais aí tem para quanto tempo mais aí só? Ah, mais uns 30 dias de estilagem. Se acabar, se acabar, aí tem que olhar para o céu e pedir para mandar chuva, né? E como será que foi o mapa das chuvas dos últimos três meses na região? Será que dezembro chove? A Amanda Souza traz a resposta. E hoje temos o destaque para duas cidades no estado de Mato Grosso. Nova Brasilândia, que registrou pouquíssima chuva nesses últimos três meses, enquanto que em Dom Aquino, o volume passou aí dos 200 milímetros entre setembro, outubro e novembro. Agora, a gente fica de olho na previsão de chuva para esse mês de dezembro, que promete ser um pouco mais úmido comparado aos últimos meses. A expectativa na cidade de Nova Brasilândia, no estado de Mato Grosso, é de volumes acima dos 180 milímetros, com previsão de chuva aqui bem espalhada ao longo desses próximos dias, dessas próximas semanas. Por fim, falamos da cidade de Dom Aquino, com previsão também para volumes de mais de 190 milímetros até o finalzinho do ano, chuvas também intercaladas com períodos de melhoria e tem esse volume de chuva mais expressivo na véspera de Natal. Em um único dia, pode chover cerca de 60 milímetros.